E vamos para o capítulo 3, vamos para o capítulo 3. Vimos, só para a gente dar um panorama geral, estamos começando o livro aí, são 12 capítulos apenas, mas é importante a gente sempre frisar isso para quem está começando aí agora. A mensagem do livro é abandonem as futilidades do pecado e do mundo e deposite a sua fé em Deus. Salomão, o velho Salomão aqui, que fala de assuntos inclusive bem atuais, mas o velho Salomão, ele está dizendo assim, tudo é vaidade, tem esse verso inicial aqui, vaidade de vaidades, o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é fútil, tudo é bola de sabão, não é nada. Tem aparência, mas não é nada, absolutamente nada. Nada muda, nada é novo, tudo se repete, nada é compreensível. Então, aí está o Salomão velho dizendo, eu fiz muita coisa errada, eu corri atrás daquilo que não me alimentava espiritualmente, eu adorei outros deuses, eu casei com muitas mulheres sem afeto, meus olhos nunca viram alguma coisa negada, meu coração nunca teve negado uma alegria, eu fiz de tudo, fiz de tudo. Eu conhecia tudo, as pessoas tinham que ficar correndo atrás de mim porque eu sabia de tudo. Mas tudo isso é vaidade, tudo que passa debaixo do sol é como correr atrás do vento, não pega o vento. Você não estoca o vento, você não guarda o vento, não pega o vento. É assim. A vida daquele que vive só debaixo do sol, que não tem a ligação com o eterno, com o divino. Então, é mais ou menos nessa ideia, ele disse, eu tive posses, eu tive tudo, eu fiz isso, comprei um monte de coisa. É. E eu trabalhei com a sabedoria, mas eu conhecia a tolice, a futilidade e a sabedoria maior do que tudo. E no final ele diz assim, olha, trabalhar para os outros desfrutarem, isso também é bobagem. Eu tenho que desfrutar e Deus quer que eu desfrute, verso 24 do capítulo 2. Nada melhor para o homem que comer, beber, fazer da sua própria alma, que a sua própria alma goze, o bem do seu trabalho. Mas se você fazer para os outros só, desfrutarem quando você morrer, viva, viva com Deus. E Deus dá a sabedoria, diz aqui no finalzinho. E agora é um capítulo bem interessante, porque ele diz assim, tem tempo para tudo. Não pense você que a vida não é regrada. Liberdade sempre envolve uma corda no pescoço. Você só vai definir o tamanho dessa corda. Ah, eu sou livre para beber, para usar drogas ilícitas. Eita, eu sou livre. É livre? A corda tem um tamanho. Isso não é livre, não. Não é livre. Tem limites. Tudo tem limites. Aqui nessa terra, não tem nada ilimitado. Nada. Nada. Aqui debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo passa. Tem limite. Você vai ficar velho. Você vai perder algumas forças. Você vai ficar decreto. Você pode ser muito saudável, mas não é mais a mesma coisa. É o ocaso da vida. É assim, é o limite. Chega um dia que você descansa. Dorme o sono da morte, como diz a Bíblia. E espera a ressurreição. A primeira ou a segunda, né? Tomara que seja a primeira. Eu quero a primeira. A volta de Jesus. Então ele vai dizer assim, o tempo, tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Isso não quer dizer que Deus determina a nossa vida. Não é esse sentido. Mas tudo tem um tempo determinado. O dia, a noite, tem um tempo determinado. Tem colheita. Tem plantio. Tem um tempo determinado. Eu fui pastor de Itararé. Um grande abraço para todo mundo que mora naquela região. Itapé, Itararé, Capão Bonito, Guapiara. Nossa, que lugares encantadores, né? Um pessoal que fazendeiros ali, trabalhava na agricultura e tal. Tinha época que eles ficavam dizendo assim, puxa, não está chovendo. Não vai, não vai, a semente não vai brotar. Na colheita, a preocupação, epa, está chovendo. Vai estragar a colheita. Então são épocas, tem limite para tudo. Tempos determinados. E começa aqui. Tempo determinado para quê? Para nascer. E tempo determinado para morrer. São duas coisas. Diferentes da vida. Há tempo para plantar. E tempo de arrancar o que se plantou. Então aqui tem várias considerações, né? São as estações, tempo de plantar e tal. De arrancar o que se plantou. A colheita pode ser aqui um dos... O povo tinha muito essas visões das estações. Inclusive as festas de Israel eram baseadas nas estações. Colheita e tal. É bem interessante essa visão aqui da Bíblia. Tempo de matar e tempo de curar. O que pode ser uma alusão a pestes e a guerra também. Há tempo de derribar e tempo de edificar. São as reformas. Fazer as coisas novas. Ou derrubar. Simplesmente para tirar do caminho. Tem tempo para todas essas coisas. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Que é mais ou menos a mesma coisa. São as tristezas da vida e são as alegrias da vida. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há uma anedota dizendo que Deus deu várias pedras para os anjos espalharem pelo mundo. E o anjo que vinha trazendo uma determinada quantidade de pedras tropeçou ali na Palestina e deixou cair tudo ali. Muita pedra. Há tempo de tirar a pedra. De juntar a pedra. Para fazer o altar, alguma coisa assim. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de guardar. Tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Alguns acham que é questão de se arrepender. Porque eles rasgaram as suas roupas, se arrependiam nos pecados e tal. Há tempo de calar e há tempo de falar. Nossa, é bem precioso isso daqui, hein? Não é toda hora tempo de falar, é tempo de calar às vezes. É tempo de amar, tempo de aborrecer, se afastar, tempo de guerra e tempo de paz. E coloca vários contrastes da vida aqui para dizer assim, a vida não é só paz. A vida tem guerra. A vida não é só plantar, tem colher. A vida não é só rir. Há tempo de chorar. Não é só alegria. É tempo de plantear, que é a mesma coisa aqui. E aí vai. É uma porção de coisas aqui que nós lemos. Então, Salomão está dizendo assim, a vida não é uma coisa só. A vida é composta de vários sentimentos, várias atitudes. Tem chuva, tem sol, tem inverno, tem verão, as folhas caem, as folhas são renovadas, há os frutos quando as folhas caem, há flores quando as folhas caem, há flores no inverno, há flores no verão, mas as estações mudam. E a gente tem que tirar o melhor, o melhor do momento que a gente está vivendo. Porque a gente não vai viver só numa bela terra de primor aqui, não. Isso lá na eternidade, sim. Aqui depois ele começa a tirar várias conclusões. E fala que não tem problema desfrutar daquilo que a gente trabalhou, conseguiu, não é? E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Verso 13, né? Nada, se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens tenham diante dele. Nada, nada, humanamente falando, durará para sempre. Só as coisas de Deus. Aqui ele diz assim, o que é, já foi. E o que há de ser também foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quer dizer, é um ciclo aqui. As coisas não mudam aqui. Mas Deus é eterno. Haverá mudanças radicais no reino de Deus. E essa última parte aqui, a partir do verso 16, o 15, já diz, né? O que Deus fez, né? O que já foi, volta a ser. Deus faz. Deus fez. Melhor dizendo. Vi ainda debaixo do sol que o lugar do juízo reinava a maldade. No lugar do juízo reinava a maldade. No lugar de justiça, a maldade ainda. O que Deus vai fazer? Ele julgará. Verso 17. E o verso 18, disse ainda comigo. Ele está falando com ele mesmo, né? É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como animais. Aqui não está chamando homem de animal. Os homens são iguais aos animais. Então vem toda essa teologia agora de que o mesmo espírito, olha que coisa profunda, o mesmo espírito que existe nos animais, existe nos homens. A mesma coisa acontece quando eles morrem. Quando morrem homem e animal, o que acontece? Homens e animais, o fôlego de vida sai. O que é o fôlego de vida? É o dom da vida. Lembram-se lá em Gênesis 2, 7? Deus fez o homem do pó da terra, o elemento, o corpo, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. O fôlego da vida aqui no hebraico é huá, que é a palavra traduzida no Novo Testamento, na Septuaginta, o grego aqui no Antigo Testamento, como pneuma, espírito. E às vezes há umas confusõezinhas nas traduções, a gente tem que estar bem atento pelo contexto, porque a palavra às vezes aparece como alma. Alma é nefesh no hebraico. Alma é o conjunto do corpo com o fôlego da vida. Então o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. O homem é diferente dos animais, porque ele pensa, ele raciocina. O animal vive por instinto, é bem complicado essa palavra, né? Mas aqui diz aqui que o mesmo que acontece com os homens, verso 19, os filhos dos homens sucedem aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, huá. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Morre também, passa o seu ciclo. Ele está falando sobre o que esse capítulo? O tempo. O tempo de nascer, o tempo de morrer. Não tem uma vantagem. Todos dependemos do fôlego da vida. Você tem um animal, tira o coração dele, acabou. Tem um animal, tira o sangue dele, ele morre. Não é? Não tem diferença. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e vão para o pó. Quando a Bíblia fala aqui que vão para o mesmo lugar, não tem céu, inferno e limbo. Não tem. Aqui diz que a gente vai para o mesmo lugar. Que mesmo lugar? Pó. E o fôlego de vida? Volta para Deus. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens, os filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Não, ninguém. Mas uma coisa a gente sabe, o pó vai para a terra. Agora, a Bíblia diz que a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica esperando a volta de Jesus. É o sono da morte, é o que a Bíblia fala. Alguns acham engraçado isso, mas eu não vejo nada de graça disso, não. É a palavra de Deus. Bom, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então, viva e desfrute as coisas que você tem aqui. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ninguém. Ninguém. Você não fica olhando no lugar, imagine uma mãe que morreu, tinha três filhos, o marido bebia e batia nela. Ela morre e vai para o céu. Ela fica olhando os filhos na terra. Eu preciso estar ali. Senhor, deixa eu voltar para cuidar dos meus filhos. Ninguém sabe o que sucede depois que a gente morre, porque é o sono da morte. A gente só vai acordar depois. Então, ele diz assim, desfrute, alegre-se com o que você tem aqui. Desfrute, porque o fim é igual para todo mundo. Os conselhos vão sendo trabalhados, né? Tempo para tudo. Aproveite o tempo. Aproveite as coisas que você ganhou com o seu trabalho. Aproveite. Não seja escravo delas. Não seja servo do dinheiro. Que ele seja o seu servo. E olhe para o mundo além do sol. É o espiritual. É a ligação com Deus. Vamos lá. Pai amado, que o Senhor nos ajude a termos esse equilíbrio, para entendermos que tudo tem limite aqui nessa terra. Nós queremos viver no teu reino ilimitado. A gente não tem nem ideia de como será essa questão de eternidade. Mas nós queremos desfrutar da tua presença. É a razão de termos o desejo de estarmos na eternidade. Que o Senhor nos dê esta visão cada vez mais completa. De não nos fiarmos nas coisas desta terra. Mas usarmos as coisas que estão à nossa disposição. Mas vivermos pelo teu reino. Por Jesus. Amém. Amém.